Essa competência minha de ficcionalizar é uma competência que eu adquiro dentro de casa num gesto muito natural da minha mãe, de contar histórias e contava histórias. Então, essa experiência ou essa vivência de afetividade, isso de certa forma compensou e compensou profundamente essa carência material que eu vivi. Não dava momento na minha vida também, eu vou morar com a minha tia. Eu tinha sete anos, mas eram casas muito próximas. A minha tia também, como pobre, mas tinha uma condição de vida um pouco melhor do que o meu tio, casado com ela, era pedreiro e eles não tinham filhos. O que foi também fundamental para ele ter a oportunidade de estudar. Uma das minhas tias trabalhava com a diretora dessa biblioteca na época, Dona Netelvina Viana, e a minha tia trabalhando com ela como doméstica, Dona Netelvina traz a minha tia para trabalhar nessa biblioteca. Então, praticamente...